E começa hoje o período de matrículas nas creches e pré-escolas de São José, aqui na nossa região. Primeiro, pais e responsáveis precisam pedir a vaga no site da Prefeitura até o dia 22. Depois, vem a fase de entrega da documentação com a efetivação da matrícula na unidade em que a criança foi contemplada. Podem concorrer somente famílias que comprovem residência, claro, em São José. A lista dos pré-classificados vai ser divulgada no site da Prefeitura no dia 29 de novembro. Ao todo, são 41 centros de educação infantil, 8 instituições filantrópicas parceiras da mesma cidade. Vamos acompanhar esse processo logo, logo. O portal ND+, também deve atualizar as informações para ajudar as famílias.